Oi pessoal, bom dia para vocês. Olha, nós chegando aqui com mais um vídeo para vocês. Deixa eu acender a luz aqui, pessoal. A ideia de hoje é... Deixa eu acender aqui. A ideia de hoje é compartilhar com vocês a gabina do caminhão e também passar a ideia o seguinte. Será que eu conseguiria viver dentro de um motorhome? Será? Eu acho que sim, porque eu já vivo aqui na gabina do caminhão, né? Então, estou deitado ainda, né? Acabei de acordar. Tive a ideia de mostrar para vocês, compartilhar com vocês, de como é aqui o meu espaço aqui. Então, aqui a gente procura fazer aqui e utilizar o espaço como se fosse a casa da gente. Porque, na realidade, é o único espaço que a gente tem esse, né? Então, aqui eu estou com a coberta ainda, né? Vou levantar agora e mostrar para vocês os detalhes que eu tenho aqui. Para vocês verem aqui. Aqui, pessoal, começa ali, ó. Tem guarda-chuva. Tem aqui o computador, notebook. Ali é o saquinho que guarda-coberta. Aqui, no caso, é o meu quarto, né? Ali é uma cueca ali que eu estendi para secar. Aqui é a toalha. Beleza? Aqui é a cortina do fechamento aqui da divisão do meio aqui do caminhão. Vou abrir aqui para vocês. Só, pessoal, não reparem a bagunça. Porque isso aqui a gente vai ter que arrumar. Toda hora tem que estar arrumando as coisas, né? Então, é complicado manter tudo em ordem. Mas agora eu já levanto de manhã e já começo ajeitando as coisas. A roupa que está seca, eu já dobro, guardo. A toalha já está seca, eu já dobro ela. Coloco ali guardadinha, certo? A cueca também já guardo. E assim vai indo. Então, compartilhar com vocês aqui. Como que é aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem a cama, como que é. Então, aqui é a cama. Essa cama, ela deve dar o que aqui? Os 80 centímetros. 80 por 2i. Acredito que 2i. 2,20 mais ou menos. Os 2,20. A largura do caminhão, né? Então, tchau. Aqui, acender a luz para vocês verem. Acender a luz. Vou apagar aquela lanterna agora do celular. Então, pessoal, aqui. As malinhas de roupa, né? Porque esse caminhão aqui, ele não tem maleiro, né? Ele não tem massa. Só tem esse compartimento aqui, ó. Deixa eu mostrar de longe para vocês verem. Ele só tem esse compartimento aí. As luzes muito boas. As luzes de LED, né? Muito boa. Deixa eu começar mostrando aqui para vocês. Esse compartimento aqui é onde eu guardo aqui os EPIs, né? para quando vai carregar, descarregar. Aqui é... Aqui é sabonete, passo de dente, suporte para o celular. Aqui é um pouquinho de... É um estoque de... Quando a gente acha as mercadorias no precinho bom, a gente monta aí um estoquezinho, né? Pequeno estoque. Uma aguinha com gás, um... Bom, desnaguinha, papel, toalha, pote de café, feijão, e aqui um pouco da roupa também, né? Que não vai caber tudo na mala ali. Beleza? Se fosse uns compartimentos maiores, tem caminhão que é mais alto aqui, o teto, e aí o maleiro acaba sendo maior. Então fica três compartimentos, maior, então você consegue acomodar bem as coisas, né? Aqui, algumas coisinhas ficam ali. Aqui também algumas coisinhas, mas não cabe muita coisa. Ali é o painel, né? As cortinas dos vidros, tudo fechadinho, bem fechadinho, né? Beleza? É... O banco do carona, né? Ah, sim. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A nossa geladeira. Nossa geladeira, a nossa garrafa de água térmica, garrafa de café, roupas ali para lavar, aquele baldinho está cheio de roupa para lavar. Então é... Hoje na medida de lavar roupa, no domingão. Ali, sacolinha de lixo, porque todo lixo é lançado ali para depois a gente lançar na lata do lixo. Não é jogado nenhum papel de bala e nenhum palito de fósforo, palito de dente pela janela. De jeito nenhum, tudo no papelzinho ali na sacolinha. aqui é lixo também. Então, pessoal, um pouco da nossa rotina aí para vocês verem como é. Ali um... um... bom ar, né? Para colocar aqui no ambiente depois. E é isso aí, pessoal. Então, eu fiquei pensando assim, será que eu consigo morar dentro do motorhome para viajar igual o pessoal viaja aí e tudo, né? É... Acho que sim, com certeza. Porque o espaço aqui também é bem compacto, bem pequeno o espaço aqui. A gente consegue se virar aqui dentro, né? A gente consegue dormir, arrumar as coisas, né? Lá fora é minha cozinha. Tem a caixa de cozinha lá fora. Vocês já viram nos outros vídeos aí, né? Inclusive, meu fogão a álcool aí que está bombando aí. Onde passa esse fogãozinho a álcool faz sucesso, todo mundo gosta. Ele é muito prático, muito rápido. Então, pessoal, é... A cozinha fica lá fora. Se fosse o motorhome aqui, só tipo querendo transferir aí, fazendo uma comparação, né? Se fosse o motorhome, com certeza seria um pouquinho maior, né? Pelo menos mais comprido um pouquinho. Para a gente fazer, colocar ali uma pia para lavar louça, né? É... Dependendo do carro que a gente vai utilizar, se for uma van, dá para fazer até um banheiro dentro da van. Se for uma Kombi aí, já não dá para fazer banheiro, né? Kombi já é mais pequeno espaço. Igual aqui. Aqui, por exemplo, para no posto. Então, eu utilizo o banheiro do posto para tomar banho, para utilizar o vaso sanitário, tudo, né? O banheiro do posto. Se fosse o motorhome, por exemplo, uma Kombi, eu teria que fazer o mesmo procedimento, utilizar o banheiro do posto. Mas, eu acredito que ficaria chique, sim, o projeto desse motorhome. Então, vamos aguardar aí, pessoal, que a ideia foi lançada, né? A ideia foi lançada, o projeto está aí sendo analisado. E quem sabe, futuramente, a gente chegue aí com o motorhome para mostrar para vocês. Então, vamos namorar esse projeto aí. Já estou namorando esse projeto aí, né? Vamos ver se a gente consegue fazer depois aí e deixar tudo no string. Lembrando que se inscreva no canal, compartilha, ativa o sininho. Porque quando eu iniciar esse projeto aí desse motorhome, eu quero fazer ele detalhado e quero mostrar para vocês, gente, do primeiro parafuso que eu colocar até o momento final em que eu der partida nele e sair viajando com ele. Beleza? Então, vocês não percam, não. Se inscreva no canal, deixa o joinha, compartilha. Ô, João, mas seu caminhão está bagunçado, hein? A gente vai ajeitar agorinha. Só vou ali no banheiro escovar o dente, tomar um café e daqui a pouco já começar a ajeitar aqui. Ah, sim, deixa eu mostrar para vocês outra coisa aqui, ó. Aqui a gente apaga a luz aqui. Ó. Apaga a luz. Parece que está noite ainda, né? Escurão aqui. Parece que está toda noite. Mas vamos ver como que está aqui, então, o raiar do dia, né? Ó. Vamos aqui abrir as cortinas aqui agora. Ó, a cortina abre bem facilmente. Ó. Beleza? A gente já tem aqui toda essa vista aí, ó. Os caminhões parados ali. Vamos ver como está a frente aqui também. Ó. Mostra ali também, né? Então, é isso aí, pessoal. Vamos que vamos, né? Beleza? Até mais. Até o próximo vídeo. Abraço. Tum-te-na, Tum-te-na. 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 Tum-te-na.